Oi pessoal, nós somos do Instituto Federal Campos de Anuária. Fazemos o curso de manutenção e suporte de computadores. Meu nome é Daniele. Minha é Gabriela. Eu sou Pedro. O curso tem como finalidade formar técnicos em informática. O profissional pode atuar nas áreas de manutenção e suporte de computadores e assistências técnicas. Nosso curso também nos dá várias oportunidades de aprendizado, como o Simpósio de Informática e o Campos Pag. E além de tudo, nosso curso é gratuito, só passamos por um processo seletivo. As salas são amplas e de ótima estrutura, onde ocorrem as aulas de português e inglês. E as aulas práticas ocorrem no laboratório, que são bem estruturadas. Com isso, o nosso aprendizado é bem significativo, pois as aulas têm conteúdos mais aprofundados. Com isso, o nosso aprendizado é bem significativo, pois o nosso aprendizado é bem significativo. Com isso, o nosso aprendizado é bem significativo. O que é isso?